Axel pra jogada, vai ali pelo meio, consegue um bom lançamento ali pro Fabinho, não conseguiu dominar legal, com isso recuperou o time do Ipiranga Clube, colocou na frente, olha a bola chutada, de longe ali o chute do Fidelis, o goleiro Axel fez uma defesa meio que esquisita por ali, acabou errando, recuperou uma posse de bola aqui o Igor Maranhão, saiu errado, melhor para o time do Santos, olha o lançamento do balão pro Fabinho, bateu cruzado, a bola vai direto ali nas mãos do goleiro, o Vitor Hugo do Ipiranga faz a defesa, cortando bem ali o zagueirão do Santos, a bola volta novamente pro Fidelis, o chute na entrada ali da grande área, fraquinho pra defesa ali do goleiro Axel, se conhece o Felipe e também o Dilson Pablo, manda um alô aí, tá mandado um alô Dilson, lá vem o Santos agora se o cruzamento pode ser agora! perdeu ali o Jean, preocupação por parte do goleiro Vitor Hugo, vai balão Marabaia, cobrança de falta ali pro time do Santos, é os últimos momentos deste primeiro tempo, a bola levantada pro meio da área, conseguiu cortar! já não tava valendo absolutamente nada, o atacante de Amarabaixo já estava impedido, o árbitro, marcando ali o final do primeiro tempo, zero para o Ipiranga, zero também para o Santos, valeu o chute pra frente, recuperou o time do Santos, vem fazendo o lançamento, agora se quem sabe sai o goleiro Vitor Hugo! Santos vem com tudo pra cima ali, olha a boa jogada, de novo com o balão lá pelo lado esquerdo, olha o lançamento, agora sim o toque batido por baixo, o chute! gol! gol! do Santos! gol! 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 balão! balão! marabá, camisa número 7! ali com o Alexandre, ele que é a grande esperança do time do Santos, do Ipiranga saiu errado, olha o Fabinho na cara do gol, vai fazer o segundo, toca pro Jean! gol! defendeu ali o goleiro Vitor Hugo! vai ver o time do Ipiranga, pelo lado direito, a boa enfiada de bola, tenta trazer ali o contra-ataque, o time do Ipiranga, corre atrás do prejuízo, vai perdendo por 1x0, Alexandre dominou na frente da área, entrega pro Fidelis a batida, fraquinho! um chute fraco ali do Fidelis, Santos, recuperou o Sain jogando com o Felipe, errou na saída de bola, olha a recuperação do time do Santos, o toque do Romarinho, entregou ali pro Maranhão, batida! ah, que céu sensacional, ali a defesa do goleiro do Santos, hein? é, a mega produtora tá aberta a novas parcerias também, tem cobrança de falta pro Ipiranga, direto ali a defesa do goleiro, aqui céu! do Rafinha abertura pelo lado direito pro Bruno Lopes, entrega no Felipe, encara a marcação, vai tentar o chute! a bola vai direto ali nas mãos do goleiro, o Vitor Hugo pega com tranquilidade, obra do primeiro jogo da semifinal, entre até então 1 para o Santos, gol do Balão Marabá, 0 para o Ipiranga, vai chegando o Santos de novo, quem sabe pode sair o segundo da batida! gol do Santos! gol do Santos! Luquinha, camisa 18 Os dois times voltam a se enfrentar, voltam a se encarar na próxima sexta-feira E agora sim, fim de jogo 2 para o Santos, os gols de Balão Marabá e Luquinha 0 para o Ipiranga Clube Que sai dessa partida com grande prejuízo E agora vai com tudo para o próximo jogo Na próxima sexta-feira, aqui mesmo no Estádio Zerão